Fernando, me deixe chegar perto da sua genitália e falar algumas palavras árabes. Fernando, me deixe chegar perto da sua genitália. 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 Eu acho que é claro que é isso aí. E des arabes! Vim a la bel fatara o meu nome. Caleu que eu vou lá dentro. Fala! Pitch! E des arabes! Vim a la bel fatara o meu nome. Shut up! Bitch! Fijo de la gran puta! Shut up! Bitch! Fijo de la gran puta!